Eeeeeee Ae' bom se preparar na frente ae mulher vai ae não fala ai para de palhaçada porra ae fala que taught teu marido chegou que kick João seu puto pergunta pra levado ae Porra quer com emoçmm, quer sem emoçmm to chegam ne piranha é melhor tu ficar ligada to chegam ne piranha é melhor tu ficar ligada na piroquela desse na piroquela desse Quer dar pra bandido, quer dar pra 5, 7 Quer dar pra bandido, quer dar pra 5, 7 Na piroca ela desce, na piroca ela desce Ela quer dar só pra bandido, quer dar pra 5, 7 Na piroca ela desce, na piroca ela desce Na piroca ela desce, na piroca ela desce Ela quer dar só pra bandido, quer dar pra 5, 7 Ela quer dar só pra bandido, quer dar pra circunstante Tô chegando, né piranha? É melhor tu ficar ligada Tô chegando, né piranha? É melhor tu ficar ligada Vai, aquece essa bucita, que lava a leitada Aquece essa bucita, que lava a leitada Aquece essa bucita, que lava a leitada Vai, aquece essa bucita, que lava a leitada Ela gosta de fuder, gosta muito de cachorrada Joga essa bucita, vem jogando, ela não para Ela é demais, se liga na parada Vai, aquece essa bucita, que lava a leitada Aquece essa bucita, que lava a leitada Vai de quatro, vai de lado, faz uma cara de safada Puxa o seu cabelo, te dou, tapa na cara Vai, aquece essa bucita, que lava a leitada Aquece essa bucita, que lava a leitada Vai quicando gostosinho, vai pintando, não para Vai quicando gostosinho, vai pretando assim, não para Quicando gostosinho, morelinha, vai não para Vai quicando gostosinho, a loirinha, ela Ai caralho, cê tá gostosinho A ruivinha, vai não para, vai Aquece essa bucita, que lava a leitada Então aquece essa bucita, que lava a leitada Ela é da minha quebrada, eu sei que ela é mó safada Ela é piranha, ela é tarada Gosta de fuder, gosta muito de cachorrada Joga firme, vai piranha, faz aquela cara de safada Puxa o seu cabelo, te dou, tapa na cara Vai, bote a boquinha, que eu sei que tem safada Vai, aquece essa bucita, que lava a leitada Senta, 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 vai Toma, 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 faixa aqui É, vamos se preparar, vai se preparar na frente aí mulher, vai Toma, toma, faixa aqui Para de palhaçada, porra Aê, fala que teu marido chegou Ei João, seu puto, pergunta para a levada aí, porra Quer com emoção, quer sem emoção, bebê O cara que mais estoura música na internet, né